Sábado chegou! Mais um dia pra gente jogar junto Barbie Dream House Adventures E hoje eu vou mandar todos os personagens pra mudarem o visual no salão de beleza da Tereza Vamos ver como eles vão ficar? Olá, dolls! Eu sou o Maiderson Christian E aqui no meu canal você fica por dentro de tudo sobre o universo Barbie Quem já tá ligadinho aqui no canal, já conhece, sabe que no sábado nós jogamos juntos o jogo Barbie Dream House Adventures É um jogo de celular, tem pra iPhone, tem pra Android, é só você baixar e jogar também E no episódio de hoje nós vamos explorar mais uma área do jogo que antes era bloqueada Mas agora nós temos acesso ao Clube VIP e podemos acessar o jogo inteiro Então hoje nós vamos acessar o salão de beleza da Tereza, que fica lá no banheiro da Dream House A gente vai levar todos os personagens e mudar o visual deles Porque cada um tem uma opção diferente de visuais, de cabelos e tudo mais Então a gente vai fazer uma transformação em todos os personagens Vamos fazer isso? Acho que vai ser divertido Mas deixa eu confessar uma coisa pra vocês Eu tentei fazer uma primeira gravação do jogo em que eu fiz a transformação de todos os personagens Mas não salvou no meu celular e aí o que eu fiz? Fui lá, mudei eles de volta para seus looks originais Botei eles de volta lá na piscina onde a gente tinha deixado eles no nosso último episódio Pra poder gravar de novo com vocês E nesse meio tempo, o que aconteceu? Os coraçõezinhos ali encheram e eu ganhei alguns presentes fora aqui do canal, né? Quando não tava gravando Então eu vou mostrar pra vocês também agora durante o jogo quais são esses presentes que a gente ganhou Quando não gravou, tá? Mas é só isso mesmo, só pra deixar claro Só pra vocês não perderem nada do que aconteceu E a gente vai voltar agora então Como tava antes, eles na piscina Eu vou botar eles lá pro salão da Tereza E a gente vai mudar o visual deles juntos Mas antes disso, eu vou pedir pra você já deixar a sua curtida nesse vídeo Isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas Por favor, inscreva-se também aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E ative o sininho de notificações Pra saber sempre que eu postar um vídeo novo por aqui E pra que a gente fique sempre juntinho Siga também meu perfil no Instagram E o perfil das minhas dolls O It Girl Barba, onde eu posto os looks das minhas barbies E me siga também lá no TikTok E me tocam de oposto vídeos divertidos que vocês vão gostar Agora sim, estamos prontos pra jogar Barbie Dream House Adventures Ei, sentimos saudade Vamos fazer algo divertido E voltamos a Dream House Vamos então pra área da piscina Que foi onde parou o nosso episódio anterior Uma festa na piscina com o Ken E todos os personagens Eles estão lá nos esperando Olha a galera toda aí se divertindo na piscina A Daisy tocando A Tereza tomando banho de sol E eu vou começar mostrando pra vocês os presentes Que eu ganhei e não mostrei, né? Porque foi fora do jogo, como eu falei na introdução Vamos ver então tudo que eu recebi E vocês ainda não viram por aqui Olha só, a daqui o que vocês não viram Acho que foi aquela bolsa ali, né? Pelo menos parece ser uma bolsa da Barbie Que tá ali embaixo Aqui nós temos aquela luminária na direita Temos uma nova cor aqui Que é aquele preto e cinza Acho que o cinza a gente viu junto, né? O preto, na verdade E aqui temos esse papel de parede Que inclusive eu já usei pra pintar aqui, ó A área do terraço Pintar não, né? Decorei Vocês acharam? Vocês gostaram? Vamos ver o presente novo Ó, de novo Uma cor cinza Parece a mesma que a gente já tem Um pouquinho mais escura Não vou fazer nada com isso, gente Não quero pintar nada de cinza Vamos descer Opa, desci demais Eu quero ir pro salão de beleza, na verdade, né? Então vamos subir um andar Agora sim, chegamos ao segundo andar Onde fica aqui no banheiro O salão de beleza da Tereza A primeira pessoa que a gente vai chamar aqui Pra mudar de visual É o Ken Que foi o personagem principal Do nosso episódio anterior Vamos lá ver Os visuais disponíveis pro Ken Chegamos Olha que legal Aqui o salão, gente Parece de Sims, né? Temos aqui tudo pra mudar de visual Acessórios Cortes de cabelo Olha esse corte aqui, ó Com um coquinho Muito legal E esse aqui, ó Eu acho que é o meu preferido Esse topete aqui Ficou super legal Temos aqui os acessórios Esses óculos Gente, eu achei todos muito bregas O que vocês acharam? Não vai rolar esses óculos aqui, Ken Vamos ver as cores de cabelo Então eu quero deixar ele Platinado, na verdade Mas olha só, gente De um lado a gente escolhe As cores do topete E embaixo o resto do cabelo Vamos botar aqui Isso Agora sim Todo platinado Adorei Tá parecendo eu agora, Ken Tá pronto Olha, ele ficou feliz O que vocês acharam, gente Do Ken platinado? Vamos ver como ele fica no jogo mesmo Prontinho Olha só Platinadíssimo, Ken Pronto Vamos chamar outra pessoa agora Opa Enquanto tiver meninos no banheiro As meninas não podem entrar Olha só Muito bem, Barbie Muito comportada O Ken vai ter que sair do banheiro Pra gente poder chamar as meninas Vou deixar o Ken aqui no computador Isso, Ken Vai organizando aqui os próximos vídeos do canal Pra gente Quem dera, né? Vamos chamar a Tereza Isso mesmo Que é a dona do salão Então nada mais justo Do que ser a primeira menina A mudar de visual Opa Olha só, gente Eu quero botar o secador nela Vamos ver se ela seca o cabelo Porque ela tá de cabelo molhado, né? Da piscina Olha só que legal A gente põe o secador pra ela E ela seca o próprio cabelo Quero devolver agora Eu não consigo Vai Não Ai, acaba nela de novo Botei ela pro lado Agora vai Aê Guardei o secador Vamos pra cadeira, Tereza Mudar de visual Vamos ver então as opções de looks pra Tereza Olha só Tem vários cabelos aqui Olha esse, gente Eu achei lindo Amei esse penteado Aqui um cabelo mais curtinho Uma trança E aqui Cabelo médio preso Mas eu amei mesmo Aquele comprido Com coquinho Esse, gente Achei muito lindo O que vocês acharam? Olha os acessórios de cabeça aqui Hum Nenhum combina muito, né? Vamos ver as cores aqui de cabelo Todo escuro Ó, gostei desse mais claro Não, muito cobre, muito loiro Não gostei Verde que vocês acharam Vamos mudar aqui Assim Todo num castanho mais claro Será? Ah, eu gostei mais desse mais claro Todo assim que vocês acharam Eu gostei Eu queria fazer outra cor aqui Mas fica muito marcado Com as penteadas Olha só Com o original Fica mais legal Olha só Fica bem sutil Ah, os outros todos Fica marcado Olha Daí não dá pra fazer Dois tons Será que eu deixo aqui O original? Talvez eu deixe o original Então assim Mais claro Achei bonito Tá pronta Demora Pronta Tereza Mais uma personagem Prontinha Então ó Ficou feliz Vamos chamar agora A Renée Vamos lá Renée É só a hora De mudar de visual Aqui está ela De cabelo molhado E olha as opções Aqui O cabelo Original dela Curto Um chanelzinho E outro nos ombros Ah, eu não gostei Que são todos curtos As outras opções De cabelo dela Vamos deixar o original Mesmo então Quem sabe Mudar de cor Ih, olha só A gente muda A gente muda E ele muda Diferente Em cima A parte de cima Ele muda só A parte de trás Do cabelo E a parte de baixo Aqui muda A franja Gostei até Da Renée Assim Mais cobre Mas ela não combina Muito Né Ela fica melhor De cabelo escuro Mesmo Será? Não Escuro é melhor Escuro Vamos escurecer Ó, gostei desse Assim, ó Um castanho Um pouco mais aberto Do que estava nela Mas ainda escuro, né Gostei Gostei desse Vou botar um acessório Nela Esse aqui Combinou super Com esse maior Dela Tá linda, Renée Gostei Gostei Vocês gostaram? Vamos voltar Pro jogo Gente, a gente ainda não Usou os filhotinhos De cachorrinho No jogo, né A gente tem que fazer Isso ainda Prontinha, Renée Próxima No nosso salão Vamos deixar a Renée Aqui conversando Com a Tereza E é a hora Da Daisy Ir pro salão Vamos lá, Daisy Ver o seu novo visual Bem-vinda, Daisy Ao nosso salão Olha que amor Os penteados dela São todos com franjinha Que fofura Eu amo franja Vocês sabem, né Ah, esse aqui Tá muito lindo Eu amei esse Com a trança Vamos ficar com esse Deixa eu ver as cores Ó Pra gente mudar O tom de rosa Dela Ah, esse bem clarinho Tá lindo Não, mas todo clarinho Assim, eu não gostei Quem sabe um rosa Mais forte Hum, esse tá bonito Vou deixar todo No mesmo pão Assim, olha Bem mais forte É que parece Meio mexado, né Mas no dela Mesmo, ó Tá certinho Então é esse mesmo Gostei Daisy Tá pronta Amei esse penteado Da Daisy, gente Vão comentando O que vocês estão achando Dos penteados aí Que eu tô amando Mudar o visual Dos personagens Daisy pronta Vamos deixar ela Conversando com a Renée E a Tereza Que tão ali No maior papo E agora Vamos chamar a Nikki Vai, Nikki Sua vez De sentar na cadeira Eu, na verdade Já amo Esse penteado Da Nikki Com os coquinhos, né Agora ela tá com ele molhado Mas eu amo O penteado original dela Esse aqui Mas vamos ver os outros Olha Gostei desse E aqui Tem um coque Único Ah, eu gostei Do solto Bem volumoso Ai, tá lindo, né Vamos mexer nas cores Olha aqui Foi só por baixo E agora Por cima Ai, esse ficou lindo O que vocês acham De a gente clarear um pouco O cabelo da Nikki E rosa E rosa Não, vamos deixar Eu acho Uma base escura E fazer umas mechas Coloridas Será? Não Fica muito estranho, né Fica muito Marcada Essas mechas Se bem que eu gostei Dela Se bem que eu gostei dela De cabelo rosa Tô fofa Mas eu queria que ficasse Uma coisa mais única Assim, não ficasse tão Olha Nos coquinhos Fica legal Porque fica parecendo Que é a raiz Do cabelo, né Que tá crescida E o restante Fica na cor Ai, fica bem legal Nos coquinhos Olha, gente Gostei de todas As cores Assim Fica parecendo Que só as pontas São mais claras Olha Esse cobre Ficou legal Aqui também Deixa eu ver Deixa eu escurecer Primeiro Vamos ver Uma cor que combine Assim, ó Um pouquinho Mais claro Mais cobre Ficou bonito Vocês não acharam? Gostei Tá pronta, Nikki Vai ser esse Teu visual de hoje E agora Vamos tirar a Nikki Da cadeira E chegou Finalmente A vez de testarmos Os looks Da Barbie Vai lá A Nikki Vai conversar Com as amigas Aqui com a Daisy Pra Daisy não ficar sozinha Chegou a Barbie De cabelos molhados Agora a gente vai ver Os penteados Que tem disponíveis Pra ela Chegamos com a Barbie Olha A Barbie Tem mais penteados Do que as outras Olha que lindo Esse solto Bem lindo Esse penteado Temos um coque Que mais Bonito também Trancinhas Fofo Olha Esse aqui é um rabo de cavalo Com o cabelo Meio cacheado Aqui o clássico Que já vem com ela Ah Eu acho que eu gostei Desse solto Aqui Meu preferido De hoje O que vocês acharam Vamos deixar ela Mais loira Olha Quero deixar ela Platinada Que nem o Ken Ficou bonita Assim também Só com umas mechas Nós vamos deixar ela Toda platinada Olha só Amei Vocês gostaram Vamos deixar ela E o Ken Platinadíssimos Pra que a gente Coloque algum acessório Nela Hum Não Esses aqui São muito Dreamtopia Acho que não Acho que ela Tá belíssima Assim Tá pronta A Barbie Platinadíssima Bom Agora terminamos Né A Barbie E suas amigas Vamos tirar A Barbie Da cadeira E agora A gente vai chamar As irmãs Da Barbie Vamos deixar a Barbie Aqui Ó A Barbie gostou Vai com as suas amigas Barbie Que agora é a vez Das suas irmãs Skipper Começando pela Skipper Vamos mudar O visual da Skipper Ó A Skipper Já tem mechas Né Aqui Botei o cabelo Original dela Olha que fofo Esse rabo de cavalo Tem franjinha E esse aqui Tem uma franjinha Pro lado Também Bonitinho Mas eu acho Que eu gostei Mais aqui Do rabo de cavalo Com franjinha Né Vocês sabem Que eu tenho Um fraco Por franjas Vamos ver as cores Eu acho Que eu Gostei assim Todo castanho Sem mechas E rabo de cavalo Ficou fofo Ela ficou com mais cara De jovenzinha Né Tá pronta Skipper Gostei O que vocês acharam Vocês preferem ela Com o cabelo De uma cor só Ou com mechas Eu gostei assim De uma cor só Tá fofa Skipper pronta Vamos chamar agora A Stacy Ver os visuais Disponíveis Pra ela Vamos pra cadeira Stacy Muito fofo Que todas chegam De cabelo molhado Né Achei o jogo Muito bem feito Tô amando esse jogo Aqui Olha que fofo Esse solto Esse aqui também Com amarradinho Pro lado Muito fofo Esse é o que Com tranças Olha só Amarrado com tranças E o rabo de cavalo Original Né Ela já vem Eu gostei muito desse Vamos deixar esse Tá muito fofo E não vou mexer Na cor dela também Acho que ela tá fofa Assim Acho que criança A gente tem que deixar Da cor de cabelo Original Né E eu acho bonito Esse tom de loiro Dela Tá fofíssima E agora Stacy pronta Chegou a vez De chamarmos A Chelsea É só quem falta Aqui no nosso salão A irmã mais nova Da Barbie Chegou a Chelsea Vamos pro salão Chelsea Mudar Seu visual Olha os penteados Esse é o que Vem com ela Que é uma fofura Olha esse solto Que amor Gostei E coquinho Fofo também Mas eu gostei mesmo Do cabelo solto Ai Muito fofo Vamos deixar esse E esse Olha com lacinho Né Ela ficou fofo Esse laço É bem pra criança Amei Chelsea Tá pronta Tá linda Bom Estão todos prontos A Chelsea Era a última E agora Que tal a gente Tirar uma foto Lá na cabine De fotos Mostrando o novo visual Vou levar a Barbie Vamos lá Barbie Acho muito engraçado Como parece que eles Estão levitando Quando a gente Leva eles assim Aqui Barbie Vem pra cabine Quem mais Eu vou trazer O Ken Vamos pra foto Ken Chega de computador Ó Dora Eles já chegam Na pose Né Quem mais Eu vou levar A Tereza Eu acho Né A dona do salão Nada mais justo Vai lá Tereza Vamos tirar Uma foto Juntos Aqui Prontos Na pose Amei Olha só Me disseram Que dá pra tirar A foto Daqui Olha Sai um quadro É verdade Adorei Quero botar Aqui na parede Não faz Deixa eu tirar Esse outro Quem sabe É Ai Vou ter que tirar O outro aqui E aí Aí ficou Ai que legal Vamos botar Esse aqui Na lixeira Que daí Recicla Na lixeira Amei Estão prontos Isso foi ótimo Foi ótimo mesmo Eu adorei E estamos Que pra cada personagem Esse vai ser O nosso próximo episódio Do quadro Barbie Dream House Adventures Vocês gostaram Dos looks Que a gente criou hoje Comentem aqui embaixo Me contando Quem você acha Que ficou melhor De todos os personagens Não esqueçam Que além desse quadro A gente também tem Vídeos segundas E quintas Então vídeos novos Aqui no canal Todas as segundas Quintas E sábados Às 19 horas Eu espero vocês Um beijão Obrigado por me assistir E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau